E aí pessoal, vamos falar de Shiba Inu, mais precisamente do Token Bonnie. Muitos não gostam de Shiba Inu, outros já amam Shiba Inu, mas para quem aí ama ou não, então, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude aí o canal a crescer cada vez mais, lembrando que todo o mercado está embaixo, inclusive as visualizações, então quem puder, deixe o like aí para ajudar o canal. Então vamos falar um pouquinho do Token Bonnie. O Token Bonnie, ele vai ser utilizado dentro ali da rede da Shiba Inu como um token de governança, para quê? Se você quiser fazer uma transação ali na Shiba Inu, que vai ser o lançamento em breve, você vai precisar ali do Token Bonnie. Então está uma grande especulação em cima desse Token, mas tome cuidado pessoal, não é uma recomendação de compra e nem de venda, você tem que ver ali se cabe pôr na sua carteira, porque igual eu falei, ele está um Token de pura especulação justamente por causa do lançamento aí do Shiba Inu, porque falou que vai ser utilizado para as taxas de gás ali, que é das transações, então tome muito cuidado. Então bora lá. Então esse Token está fazendo bastante sucesso, ali em dezembro ele subiu 16%, igual eu falei, porque falaram que talvez poderia ser lançado aí Shibaru no final do ano, então o Token veio a se valorizar bastante. Ele hoje está andando ali na casa de um dólar. Às vezes ele passa um pouquinho de um dólar, mas depois vai e cai um pouquinho, né? Mas está sempre ali andando nessa faixa de preço, entre 60 centavos de dólar e apenas um dólar. Então você tem que ficar ligado também na análise gráfica justamente para comprar num preço bom, se você, caso, deseja colocar dentro da sua carteira. Mas como eu falei no começo do vídeo, a gente está passando aí por uma grande queda aí desde novembro, todas as criptos e também as altcoins, né? Bitcoin, Ethereum, tudo mais caiu bastante. A gente vê aí que o Bitcoin caiu mais de 60% desde o seu último topo. E as altcoins também vêm caindo bastante. O Token Boney também vem sumindo bastante por causa do OpenOcean, que é um agregador de DEX. Ele também colocou ali dentro da sua plataforma também o Token Boney. Então cada vez mais tem plataformas utilizando esse OpenOcean, ela também vai fazer uma ligação ali direto com o Shibaru quando for lançado. Então você vai poder ter informações dentro desse OpenOcean. Então por isso que está sendo uma grande especulação também, por causa que foi listado ali dentro. Outra coisa bem legal, que a carteira SafePal também colocou o suporte ao Token Boney. Lembrando que a gente viu aí recentemente várias exchanges, várias plataformas quebrando. Então se você tem interesse de comprar o Token Boney, fique ligado também para colocar dentro de uma carteira. Então a SafePal aí já veio com o suporte já ao Token Boney. Então isso é bem legal. Se você quiser também ficar ligado aí nas notícias de Shiba Inu, do Token Boney, do Shibaru, procure o Twitter. O Twitter está sendo uma fonte de informação bastante para essas plataformas. Então tudo que você quiser saber de oficial, se é verdade ou não, procure o Twitter oficial da Shiba Inu e também aí do Shibaru. O Token Boney, para quem não conhece um pouco do supply, na data desse vídeo, ela está em uma capitalização de mercado de 168 milhões de dólares. É um valor bem expressivo para um token. Na data desse vídeo, então, está na posição também de 124 no ranking das criptomoedas. A gente sabe que tem várias criptomoedas aí no mercado, então ela está na posição de 124. Falando um pouco mais do mercado como um todo de criptomoedas, o Bitcoin ali se encontra ainda na faixa de preço de 16 mil dólares. A gente sabe que todo o mercado tradicional, mercado dos Estados Unidos, está se passando aí por uma guerra também. Então, enquanto tudo isso não se resolver, a gente vai ver vários problemas para as criptomoedas. Então, já quem se fala aí que será o ano de criptomoedas 2024, então eu acredito que pode ser que se a economia voltar e essa guerra acabar, a pandemia se normalizar, a gente pode ver ali mais para o final de 2023, talvez um possível aquecimento das criptomoedas. Mas exige também que o governo baixe os juros e atraia novamente os investidores para as criptomoedas. Lembrando que a gente tem que ver também que a gente passou aí por uma grande crise por causa do medo, né? Várias plataformas, exchanges caíram e quebraram. Então, também se gera uma falta de credibilidade. Então, a gente está com o mercado bem complicado também por conta disso. Mas vamos lá. Eu vou vir sempre trazer notícias para vocês. Então, se inscreva, deixa o like aí e comenta aí se você acredita no token BONE ou não. Então, valeu!